Todas as manhãs quando eu acordo, eu sei que eu tenho uma missão. Prazer saúde e autoestima às pessoas. Esse é o meu desafio. Meu nome é Pedro Felipe Morgan, eu sou nicaragüense. Já moro no Brasil há mais de 40 anos. E nesses 40 anos, optei pela odontologia como profissão. Como cirurgião dentista, minha primeira paixão foi quando realmente eu vi um amigo meu, todo vestido de branco, e ele era cirurgião dentista. Então me apaixonei pela odontologia, vendo a postura, a vestimenta que ele usava. Isso me chamou muito a atenção. Há mais de 25 anos surgiu realmente o meu amor pela profissão. O fato de a gente saber que a saúde começa pela boca, então poder levar essa saúde a todas as pessoas, isso pra mim é um orgulho muito grande. Se o paciente lhe relata um problema de estética e você consegue satisfazê-lo, isso é super gratificante. A maioria dos pacientes nos procuram por eles sentirem muito medo do tratamento dentário. E poder passar essa confiança, essa segurança pro paciente, isso é um desafio maior pra mim. Eu acho que se essa relação for superada, se você conseguir isso, você já resolveu pelo menos metade do problema do seu paciente. A maioria dos pacientes nos procuram por eles sentirem muito tempo. A maioria dos pacientes nos procuram por eles sentirem muito tempo. A maioria dos pacientes nos procuram por eles sentirem muito tempo. A maioria dos pacientes nos procuram por eles sentirem muito tempo.